O melhor treinador que você trabalhou junto? Foi o Luxemburgo, o Vaneleiro Luxemburgo. O Luxemburgo, é. Você trabalhou com ele na seleção, é isso? Não, ele me convocou, mas eu não... Nessa seleção que eu fui, que eu falei do Haiti, era o Parreira. Na seleção que ele me convocou, que foi depois do Libertadores de 98, eu machuquei e não me apresentei. Não, mas você jogou... Trabalhei no Palmeiras e... No Santos, Santos, é, tá. Vamos lá, o melhor time que você jogou? O Vasco de 98? O Vasco de 98. Time mais forte, né? O único time a ganhar... 97 era muito bom também, mas eu fico com o Vasco de 98. É? E a melhor versão do Pedrinho como jogador? Pô, você fala, esse ano eu joguei demais. Qual foi? De 98. É, o time inteiro, né? O time jogava por música. 98 foi o melhor ano pra mim, sim. Qual foi o maior... Apesar que em 2007, perdão, no Santos, eu fiz um ano muito legal. Junto com o Zé Roberto, né? É, no Palmeiras eu tive muitos bons momentos, mas foram muitos momentos interrompidos por causa da lesão. Não consegui fazer uma temporada tranquila. Não, mas eu sou palmeirense, a gente gosta muito de você lá. Obrigado. Fechou, segue a gente, tamo junto, valeu. É nóis.